Jornal da Manhã. Vamos estarmos e Cécia Cachoeiro. Vamos estarmos juntos. Tudo pela Federação de Futebol Sete de Alagoas. Organização Júlio Picudo. Hoje ao vivo a partir das 20 horas. Tem festa. Vamos estarmos juntos. Você é o nosso convidado especial. Na sua telinha, no seu telão, tudo ao vivo. No canal Betinho Esporte, o Campeonato Alagoano 2021 é festa.